Tiago capítulo 2 nos ensina que não é correto que um cristão trate bem, com simpatia, as pessoas ricas, mas que trate com desprezo as pessoas pobres. Todas as pessoas devem ser tratadas com amor e misericórdia, ou seja, não devemos fazer acepção de pessoas. Na verdade, tudo isso se resolve se seguirmos o mandamento bíblico que diz o seguinte, amem os outros como você ama a você mesmo. Na segunda parte da leitura, a partir do versículo 14 em diante, Paulo adverte, não se orgulhem de uma fé sem obras, não se considerem grande coisa se têm uma fé sem ações. Por exemplo, pouco adianta dizer a uma pessoa que está passando fome, Deus te ama e eu também te amo, se nós, podendo fazer algo, não aliviamos a fome dessa pessoa. A fé sem obras é morta. A crença teórica é bonita, mas ocorre que o diabo também tem uma crença teórica. Ele crê em Deus. A seguir, Tiago mostra como exemplo o patriarca Abraão. Quando Deus lhe pediu o filho em sacrifício, Abraão se dispôs a sacrificá-lo, ou seja, sua fé e ação agiram juntas. O mesmo princípio ocorreu com Raabe, que nem era sequer do povo de Deus, mas mostrou uma fé ativa, uma fé teórica e uma fé prática. Assim como o nosso corpo, se é um sopro de vida, é morto, da mesma forma, a fé sem ações é morta. Amigo, amiga, que tal hoje você demonstrar uma fé viva, prática? Encontre uma pessoa necessitada e ajude essa pessoa. Dessa forma, você estará praticando uma fé autêntica. Que Deus abençoe você. Tchau. Tchau. Obrigado.